Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo será um vídeo rápido, é um vídeo só de aviso. Eu parei tudo o que eu estava fazendo aqui na minha oficina para avisar você, meu amigo, que eu estou sorteando em forma de agradecimento a você por estar me acompanhando por muito tempo no nosso canal, no nosso Facebook. Eu estou sorteando de presente para todos que quiserem participar uma linda maleta para ferramentas, linda, profissional, tá? E mais um brinde surpresa dentro e mais um boné da Refremark exclusivo igual a esse, junto da maleta ali, para você, meu amigo, que vem me seguindo aí há muito tempo. Então eu passei aqui só para avisar isso, vai ser um sorteio ao vivo numa live no nosso Facebook. E se você quer participar, quer ser um concorrente aí para estar ganhando essa linda maleta que você está vendo agora aqui na imagem, essa maleta super profissional, tá? Uma maleta linda, ótima, que eu fiz questão de adquirir. Já está chegando aqui para a gente. É só para agradecer você. E para você participar, ser um participante, concorrer a esse brinde que eu quero dar para você, basta, preste atenção, basta ir lá no nosso Facebook, em facebook.refrimark.org, o endereço que está aqui na tela, ou o link do post que você precisa visitar no nosso Facebook, está aqui na descrição embaixo. Você pode clicar e você vai ser direcionado direto para a nossa página, da nossa promoção. Então, como que funciona? Você vai chegar neste post que está escrito lá, sorteio, e é um vídeo que eu coloquei no meu Facebook, lá na Refrimark, é um vídeo com o título, como conhecer peças Brastemp Consul. É um post fixo, é o último post que está lá no nosso Facebook. Você vai compartilhar ele. Quando você compartilha ele, o pessoal do nosso escritório já anota o seu nome que compartilhou e vamos depositando na urna o nome de todas as pessoas que compartilharem esse post nosso lá no Facebook. E dia 30 à noite, dia 30, eu vou estar ao vivo numa live no Facebook, sorteando o nome do ganhador dessa linda maleta para ferramentas profissional e um brinde surpresa dentro dela e mais um boné personalizado, igual a esse da Refrimark, para você. Lembrando, muita atenção, se você quer concorrer, ter mais chance para concorrer, basta você curtir, compartilhar e comentar o post do Facebook. Quando você compartilha, curte, comenta, pego três vezes o seu nome e você tem três chances a mais de ser um dos nossos ganhadores. Ok, pessoal? Então, não perca esse sorteio. Corra agora lá no nosso Facebook da Refrimark, compartilhe, curta e comenta o post fixo lá e você já estará automaticamente participando. Ok? O ganhador, lembrando, o ganhador, a gente vai divulgar aqui no nosso canal o nome da pessoa, tudo certinho, a imagem. Se for uma pessoa próxima a mim aqui, talvez vou até gravar entregando a maleta direto ali para ele, lá na casa dele, na oficina dele, seja lá onde for. Se for uma região próxima da nossa Refrimark. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho